Boa tarde, eu não cheguei a atuar no comercial, eu tive apenas 5 amistosos, jogo oficial mesmo Não tive nenhum, somente amistosos, tive contrato longo lá, mas acabei rescindindo e seguindo minha vida Então, eu acho que não vai ter nenhuma interferência não, porque eu não cheguei nem a jogar no comercial, jogo oficial mesmo, não tive nenhum Então, eu sou mais diário, aquele que faz o pivô, movimentação de bico a bico, então sou mais aquele pivô de bico a bico Sim, já sei a filosofia de trabalho do professor, já trabalhei com ele um ano e 3 meses Muitos companheiros aqui eu já conheço, então a adaptação vai ser rápida O Alex, o Henrique Dias, o Gustavo, o Igor, a maioria do grupo Então, eu fiquei de férias um pouco, o corpo a gente tem que dar um descanso também Mas, fiquei treinando junto com o Noroeste, sou de Bauru, tenho uma intimidade boa lá com o pessoal Fui criado lá, fui revelado lá, conversei com eles, eles me deixaram treinar lá Fui criado lá, fui revelado lá, fui revelado lá, foi revelado lá, foi revelado lá